I'm a D-T-Final 9 Hoje não me enxito mal, mas olha pra esse aviso que me tá Dizem que eu sou mal, mas é no mal, mas deixa quem vai ser jogando mais If I tell you once, I'll tell you twice I'm real, it's great, like a D-T-Final 9 Não me enxito mal, mas olha pra esse aviso que me tá Dizem que eu sou mal, mas é no mal, mas deixa quem vai ser jogando mais Tô esperando a tua volta So fuck off